Moradores do bairro Floresta reclamam dos riscos numa rua movimentada da região. Na tarde dessa quinta, um caminhão bateu num poste de energia elétrica e puxou a fiação. O poste já foi substituído, mas a fiação antiga que foi arrebentada ficou pra trás. Mas não é só isso que tem desagradado os moradores. Segundo eles, os cabos que foram reinstalados estão baixos, o que pode provocar um novo acidente. O fio passa por cima da rua, a rua de descida, o poste de baixo fica mais baixo, o fio automaticamente acompanha o declínio da rua e fica mais baixo. Os caminhões que vêm do centro da cidade, batem no fio e derrubam o poste. E ainda tem o problema da falta de lâmpadas nos postes. Tá tudo apagado, tudo escuro aqui nesse turno da Luguinha. Já tem mais ou menos um mês que aqui tá no escuro. Eu tive que colocar a lâmpada no meu poste aqui pra iluminar a rua aqui, porque tá tudo escuro aqui. Dois postes de lá também tá queimado há mais de mês. O outro da frente lá, ó, tem mais de ano que não acende. Nessa quinta, este caminhão baú atingiu os cabos que cruzavam a rua Célio de Castro, no bairro Floresta. Em seguida, o veículo bateu no poste que se partiu. O baú ficou destruído. Quem mora próximo ao local afirma que os acidentes são comuns. Em dezembro aconteceu ali, não passou nem uma semana direito, aí tipo assim, aconteceu de novo de jogar o poste no chão de novo. Agora ontem que detonou tudo aí. Pode causar um acidente grave aí por causa que tá passando o caminhão. Direto eles garram ali no veaduto. E pela terceira vez arrancou o poste. Então assim, eu acho que a solução seria parar de passar, né? A BH Trans informou que a PM fez um boletim de ocorrência para determinar as causas do acidente e se o caminhão estava dentro das especificações para circular na rua. E pede à população que faça um contato com a Central de Relacionamento da Prefeitura pelo número 156 para relatar os problemas para a empresa avaliar que medidas podem ser adotadas, tá certo?